Se tenho que fingir que não te quero Um homem ciumento, é um doente que sonha E o grande tema de um bosque de um gigante de uma pedra E um homem ciumento, e um homem ciumento É um doente que sonha Não quero que se te espelhe nada, me deixe um dia me deixe chorando O amor tem e as coisas passam bocados amargos Que estou tão acostumado a perder, que estou tão acostumado a perder Que estou tão acostumado a perder, que estou tão acostumado a perder Que estou tão acostumado a perder, que estou tão acostumado a perder Que estou tão acostumado a perder, que estou tão acostumado a perder Que estou tão acostumado a perder, que estou tão acostumado a perder Que estou tão acostumado a perder, que estou tão acostumado a perder Que estou tão acostumado a perder, que estou tão acostumado a perder Que estou tão acostumado a perder, que estou tão acostumado a perder Que estou tão acostumado a perder, que estou tão acostumado a perder Que estou tão acostumado a perder, que estou tão acostumado a perder E eu já leio desse canal Se tenho que dizer que não te amo Antes prefiro morrer e eu que dei o meu coração Dizeram a voz desses quatro ventos Que roupa com teu carinho e eu já leio desse canal